Eu posso comprar apenas uma ação. Vou colocar aqui o preço que eu quero pagar, R$16,86. E vou colocar a minha assinatura eletrônica aqui. Estou dando uma oferta, dei o compra, dei uma ação, digito aqui uma ação. Qual o preço que eu quero pagar? O preço máximo, R$16,86. Ah, eu quero pagar até R$17. Eu posso colocar aqui R$17,00, que automaticamente a plataforma vai entender e vai vender pelo menor valor ofertado aqui. Então, mesmo que eu coloque aqui R$17,00, ela vai vender por R$16,86. Porque tem alguém querendo vender por um preço mais baixo do meu preço limite. Certo? Então, vou até fazer esse teste aqui. Vamos fazer na prática. Então, eu quero comprar uma ação por R$16,80. Preço limite R$16,89. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Digitei a assinatura eletrônica, cliquei em comprar. Ordem enviada. Vamos ver aqui nas ordens o que aconteceu. Ó, executada. A compra deu uma ação da Guararapes, foi executada. Quando eu clico aqui na lupinha, eu vejo um extrato do que aconteceu. Olha aqui. Eu comprei uma ação da Guararapes, o ativo Guar3F, que é no mercado fracionário, tá? E eu dei a oferta de R$16,89. Era o meu preço limite. Só que, olha quanto que foi o valor da ordem. R$16,86. Então, eu dei a oferta até R$16,89, mas eu paguei efetivamente R$16,86 pela ação. R$16,30. R$15,80. R$16,89. R$26,80.